É o DJ Pereira, original Tudo tem limite e você não tem Só sabe xingar, você não me faz bem Vou sair fora, nunca mais eu vou voltar Não me valorizou, outra que vai vir valoriza Então faz favor, sai da bota que eu tô de velar Valorizou, outra que vai vir valoriza Então faz favor, sai da bota que eu tô de velar Sai da bota que eu tô de velar Sai da bota já Não me valorizou Outra que vai me valorizar Então faz favor Sai da bota que eu tô de velar Valorizou Outra que vai me valorizar Então faz favor Sai da bota que eu tô de velar Sai da bota que eu tô de velar Sai da bota já Tudo tem limite, e você não tem Só sabe xingar, você não me faz bem Vou sair fora, nunca mais eu vou voltar Não me valorizou, outra que vai vir valorizar Então faz favor, sai da bota que eu tô de velar Valorizou, outra que vai vir valorizar Então faz favor, sai da bota que eu tô de velar Sai da bota que eu tô de velar Não me valorizou, outra que vai vir valorizar Então faz favor, sai da bota que eu tô de velar Valorizou, outra que vai vir valorizar Então faz favor, sai da bota que eu tô de velar Sai da bota que eu tô de velar Sai da bota já E ai Legenda Funk, original NÃO!